A torcida fez questão de lotar o estádio para incentivar as abelhas rainhas Afinal, é a primeira vez que uma equipe piauiense participa das semifinais da Copa do Brasil A CEP jogou sem sua principal arma Grazi cumpriu suspensão e não entrou em campo Logo no terceiro minuto de jogo, aconteceu o que ninguém esperava Numa falha da zaga picoense, a atacante Paula chutou no canto direito Abrindo o placar para a ferroviária Música Precisando do resultado, as abelhas rainhas não deixaram a bater e foram à luta Muitas chances foram desperdiçadas de ambos os lados As garotas picoenses bem que tentaram, mas a bola insistia em não entrar Mesmo com resultado negativo, o time picoense dominou o primeiro tempo A gente entrou meio um pouco desprecente, tomamos um gol 20 minutos depois a gente deu uma melhorada Mas eu estou certeza que agora a gente vai jogar e vai empatar esse jogo pelo menos Qual a orientação? É trabalhar a bola, dar o nosso ritmo de jogo Mas é importante né, a vitória aqui E com a vitória para Araraquara é super importante No segundo tempo, quem acreditava que a reação das abelhas rainhas seria implacável Se decepcionou aos 11 minutos Quando a zagueira Leal perdeu a bola e a ferroviária não desperdiçou Adriane marcou o segundo da equipe paulista A CEP tentou a reação Muitas jogadas foram criadas, alguns gols foram desperdiçados As picoenses atacavam e as paulistas respondiam à altura A torcida ainda reclamou um pênalti não marcado para as abelhas rainhas No final, o placar permaneceu 2 a 0 para a equipe visitante Primeiramente a gente vem trabalhando duro desde o princípio A equipe está bem unida, o trabalho está sendo árduo, honesto Com muita disciplina de todas as jogadoras Então, foi só o primeiro minuto, tem mais uns 90 minutos lá Serão difíceis, não será fácil Porque a equipe do Pico é uma equipe muito boa E vai dar trabalho para a gente lá Mas a gente está preparado, a gente vai descansar Vamos nos preparar para o jogo de domingo E acho que vai ser um grande jogo e não tem nada a ganhar Quando é para ser nosso S, não foi nada não Só para treinar, acertar os erros agora Para ir na casa delas e tentar reverter isso Sim, só não pode abaixar a cabeça, não sei parar Se Deus quiser, vamos tentar lá fazer um golzinho Vamos ver para sair sim, se Deus quiser Agora resta sonhar com o jogo de volta Que vai acontecer na casa da Ferroviária Em Araraquara, São Paulo No domingo, dia 23 de março Meu time está cansado A gente tinha, como eu vinha falando A gente só tinha um time A gente não tinha um elenco Com a saída da minha principal jogadora Deu uma quebrada grande Então, o que acontece A gente cansou, a gente correu errado Taticamente a gente não foi bem E foi o que aconteceu Levantar a cabeça Descansar amanhã, trabalhar a sexta Para a gente ir para o Rio, para São Paulo E tentar reverter o placar A gente fica muito feliz pelo placar Saímos de Araraquara Com o objetivo de buscar a vitória E que o resultado veio E agora esperar mais 90 minutos lá Na nossa casa E vamos que vamos Obrigado Obrigado O que é isso?